Um TikToker no Youtube Meu Deus do céu, que confusão Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Oi, tudo bem? Vou fazer aqueles negócios de canal padrãozinho, sabe? Antes de começar o vídeo, eu queria pedir muito, 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 muito Pra vocês se inscreverem aqui embaixo, porque estamos a rumo a 100 mil inscritos Meu Deus do céu É surreal, é muito surreal, é muito surreal Logo, gente, eu quero uma plaquinha do Youtube ali atrás, sabe? Por favor, me ajudei a ganhar essa plaquinha E também não esqueça de deixar bastante like nesse vídeo E compartilhar com seus amigos que gostam de Free Fire Pra ver eu tomando uma surra E vão me dando dicas aqui nos comentários Quais joguinhos vocês querem, porque eu vou trazer vários joguinhos Mesmo que eu não saiba jogar Eu vou trazer Que desastre Gente, eu vou começar aqui, jogar Ai, eu não sei onde clica pra jogar Clica pra jogar Gente, meu Deus, eu tô emocionada Eu não sei fazer nada nisso Vocês jogam Free Fire? Coloca aqui nos comentários o user de vocês Porque depois eu vou chamar algumas pessoas também Meu Deus Que mundo é esse? Ah, não, eu não queria ser homem Meu irmão colocou eu pra ser menina Eu não queria, eu queria ser menina Ai, que saco Meu irmão tá ouvindo o que eu tô falando Eu tô desligando na cara dele Eu não quero que ele ouve o que eu tô falando, não Olha, gente, aqui tem bastante pessoas Vou dar um murro nesse daqui Soco, morre, morre, morre Nossa, que agressividade, gente Não joga esse jogo, é muito agressivo Ah, agora que vai começar o jogo Que bacana Eu já não tava entendendo nem a primeira parte Imagina o próximo Eu quero comer bala E vamos no aviãozinho decolar Gente, que avião chique Ele é todo vermelho Eu nunca vi um avião vermelho Vocês já viram o avião vermelho? Gente, como eu pulei Eu não cliquei em nenhum botão Que doido, né? A criatividade do ser humano é impressionante Que cari Pronto, gente, caí aqui Ah lá, ele vai pegar Ele vai pegar Ele tá pegando tudo Eu vou pegar isso daqui Como pega? Ah, peguei, peguei Eu tô achando isso um máximo Eu sei correr Véi, ele já tá atirando em alguém Que agressivo Meu Deus Aqui pega arma O que que é isso aqui? E pulhadora Não faço a mínima ideia O que que é Mas eu vou pegar Vai que serve pra alguma coisa Colete É bom Tipo, é muito bom ter um colete Ah, e tem um bonequinho vermelho Aqui no mapa Eu vou embora Olha lá, olha lá Meu irmão já deve tá matando todo mundo, gente Que pescotapa Gente, eu achei uma mochila Deve ser pra guardar mais coisa, né? Vou aderir Vou passear aqui Cara, por que ele tem um cachorro? Sem Jesus Meu Deus Até alguém tirou de mim Gente, eu vou correr atrás dele Porque eu sou pescotapa Eu vou matar ele Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar Matei Eu matei o colo Eu matei Eu matei Meu Deus do céu Eu tô me sentindo muito bandida Eu tô me sentindo muito bandida, má Que que é isso, cara? Vem, que viagem Ai, meu filho Para de se exibir Eu vou pra lá Deixa você pagar Eu não me conheço Caraca O gato se transportou Cara Eu matei um brother Eu matei um brother Ai, travou Ai, eu tô Vem Ai, meu Deus Ai, meu Deus Cadê eles? Cadê esses caras que estão tirando em mim? Gente, pra que Pra que ter o ódio? Vem Cadê o cara? Ai, meu irmão Eu acho que já matou Então eu tô livre Eu troquei de ar Eu vou ficar abaixada Que nem ele Cara, eu tô me sentindo muito profissional Agachada desse jeito Ali, Lucas Ali Eu deitei o cara Eu deitei o cara Pois eu sou muito, muito fera Eu vou matar ele Nossa, cara Meu Deus Tome cuidado comigo A bateria da câmera tá acabando Putz, eu matei mais um Ah, meu irmão Fica pegando o trem do cara Que eu matei Quem não sabe fazer Copia mesmo, né? Tô indo Cadê meu irmão? Véi, ele tá andando no mesmo lugar Você tá travado Ai, eu vou entrar nessa casinha Eu achei legal Eu vou usar esse negócio aqui Porque eles falam que é bom Eu peguei o negócio Eu não sei como usa Gente, eu peguei mais imunição Agora eu tô brava Eu tô com sangue nos olhos Ninguém me segura O que que é isso? Gostei Eu sou um bolinho de arroz Tem alguém atirando em mim Eu deitei Eu sou muito melhor que você, Lucas E ele tem muito mais anos de experiência Pois eu já matei três Caraca Ele tem muita coisinha, gente Olha que bacana Sai daqui Eu que matei ele Eu que matei Você não vai pegar nada Ele ficou pegando os trem Do cara que eu matei E eu, hein Palhaçada Eu vou na casinha ali Ver que tem alguma coisa pra mim Eu sou uma botinha de arroz Eu não tô entendendo nada desse jogo Olha Olha Eu posso pegar o baseball Que da hora Parece aquelas casinhas da Branca de Neve Olha Que bonita Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe Olha que legal Olha que legal, gente Tem uma luz ali em cima Eu vou atrás daquela luz Gente Ali tem uma luz brilhante Tem carro Eu vou dirigir Eu vou dirigir Eu vou matar o cara atropelado Eu vou matar o cara atropelado Jesus, eu sou uma péssima motorista Eu vou matar aquele cara atropelado Eu tenho carro Eu vou matar o meu irmão Eu não tenho jeito de bater o meu irmão Que fera Eu tô andando com o carro Vem, eu sou muito boa nisso Nossa senhora Eu não posso tirar a carteira nunca Eu vou ser um perigo pra sociedade Aí, ó Quando eu começo a dar de carro Aparece um monte de pessoa Eu vou atrás delas Eu vou matar todo mundo com o carro Porque fora do carro é muito perigoso Jesus Ele quer explodir meu carro, né? Vamos derrotar ele Ele pensa que é quem? Tu pensa que é quem, meu filho? Eu vou te derrubar Nu Tu morreu feio Tu morreu isso com um lachado, bebê Agora eu vou sair do carro Pra pegar as suas coisas Eu vou dar um tiro na sua cabeça No seu cumbum Eu vou dar um tiro no bumbum dele Agora eu vou pegar tudo dele Gente, essa bolinha aqui Tá me estressando Peguei tudo Ei, meu irmão A gente vai ganhar isso daqui Porque a gente é feira do Do Street Fry Tá me entendendo? Depois eu vou naquela luzinha lá Porque eu achei interessante Eu vou deixar meu irmão pra trás Porque Não sei Vou deixar ele pra trás Deu vontade Vem, meu irmão parece um homem aranha Ele sai pulando em tudo Eu achei uma bolsa Azul Vou pegar Oh, ele pegou minha bolsa azul Ele pegou minha bolsa azul Tomara que morra Ali o cara fez esconderijo com gelo, gente Meu irmão deitou Eu vou salvar meu irmão A gente morreu Eu morri, cara Eu fui tentar salvar meu irmão Eu morri Eu sou uma péssima irmã Ele matou seis Eu matei cinco Eu tô muito bem Eu fui muito bem Gente, quem amou a minha primeira jogada de Free Fire Gente do céu Eu tava assistindo o vídeo E vi que eu não gravei a parte final Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado De verdade mesmo Deixa o like pra me ajudar Por favorzinho E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Seus melhores amigos E converta um inscrito pro canal Será que vocês conseguem? Me manda print lá no direct do Instagram Que é esse daqui Porque sempre eu tô respondendo vocês por lá Tá bom? Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau